E agora, mais um lançamento, gente! Eu tô muito feliz, porque esse produto aqui é muito, muito incrível. Todos são, né? Mas eu tava ansiosa pra mostrar ele pra vocês, que é o nosso pó translúcido kabuki. E ele tem esse nome porque tem um pincelzinho aqui na ponta. Vou abrir um novo aqui pra mostrar pra vocês como que vem as cerdas, tá? Então, você precisa tirar a tampa, abaixar essa parte transparente e aí tirar essa proteção das cerdas. Isso daqui. Pode eliminar, não vai precisar usar mais. E aí, toda vez que você for usar, é só fazer isso e depois puxar pra cima de novo pra proteger as cerdas. Temos três tons. O 1, o 2 e o 3. Mas, Nina, só três cores? Calma! Esse é um pó translúcido, então ele não adiciona nenhuma cobertura na pele. Por isso, três tons é a quantidade ideal. Pra peles claras, pra peles médias e pra peles escuras. Esse pó é extremamente fininho. Ele é muito fino, gente! E por conta da embalagem do pincelzinho, ele é perfeito pra você levar na sua bolsa, no necessaire e aplicar ao longo do dia. E retocar. É um pó de retoque sem precisar levar aquele pó solto que faz a maior bagunça, a maior sujeira. Pra sair produto, você não precisa apertar nada. Na primeira vez, nas primeiras duas usadas, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas aí é só virar de ponta cabeça, assim, dar uma chacoalhada, fazer assim com as cerdas, que sai. Eu gosto de fazer assim no nariz, ó. Que daí balança bastante as cerdas, sai produto. E aí eu aplico aqui no resto do rosto. Tomate? 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 3.5 gramas. Mas ele é um pó pra você finalizar a sua maquiagem e retocar, né? Reaplicar ao longo do dia, levar na bolsa, necessaire, como eu falei. Não é aquele pó pra você fazer baking e passar muito, muito produto, tá? Nina, mas a gente quer esse pó. Eu achei que você ia lançar esse tipo de pó. Calma! Ah, e o legal é que você consegue abrir aqui, ó, essa parte de baixo. E encher com mais pó conforme ele for acabando. Música Tchau, tchau.